Salve o trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... Cristiúma, nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é isso é bem De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir Cristiúma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante De uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é isso é bem De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir Cristiúma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, ao Brasil que é isso é bem De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir E se uma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, nasce este menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é isso é bem De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir E se uma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, ao Brasil que é isso é bem De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir E se uma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, nasce este menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma, nasce este menina Hoje és uma, nasce este menina E uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Salve, salve, Cristiúma Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, nasce este menina E se uma, nasce este menina E se uma, nasce este menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma, na hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir E se uma, outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Cristiúma Ao Brasil que é... E se uma, nasce este menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje és uma, na hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Cristiúma Oh, Brasil quer lhe servir De carvão foi o teu berço De progresso é teu porvir Boa noite Havendo coro regimental Sobre a proteção de Deus Iniciamos o trabalho da presente sessão Solicito ao senhor secretário Para que faça a leitura da Bíblia Conforme o nosso regimento Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro Também solicito ao senhor secretário Para que faça a leitura das matérias dos pedientes Sessão do dia 9 de 4 de 2013 Indicações números 268, 269, 270 de 2013 De autoria do vereador Edson Aurélio Indicação número 271 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Indicações números 272, 273 e 274 de 2013 De autoria do vereador Moacir Dajori Indicação número 275 de 2013 De autoria do vereador Daniel Freitas Indicação número 276 de 2013 De autoria do vereador José Carlos Mello Indicações número 277, 278 de 2013 De autoria do vereador José Paulo Ferrarese Requerimento número 273, 273 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Requerimento número 037, 273 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Requerimento número 042, 233 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Requerimento número 043, 233 de autoria do vereador Paulo Ferrarese Requerimento número 044, 233 de autoria do vereador Salésio Lima Projeto de lei número 033, 233 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Projeto de lei número 033, 233 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Projeto de decreto legislativo números PDL 006, 233 e PDL 007, 233 de autoria do vereador Edson Gésio Manuel Excelentíssimo senhor vereador Itamar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Griciúma Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a presença da vossa excelência para solicitar minha exclusão da comissão especial temporária instituída pela resolução 001-2013, a qual integro como relatora em razão da minha licença para investidura em cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde Dessa forma, requeiro a inclusão do vereador Edson Aurélio, representante da bancada do PSDB em consonância com o que dispõe o inciso VI do artigo 72 do Regimento Interno Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço Atenciosamente, Giovana de Sá Antes de passarmos para a tribuna livre, gostaria de anunciar que se faz presente a galeria dessa casa, o presidente eleito da Associação de Moradores do bairro Laranjinha Paulo Sérgio Souza Ponciano O presidente da OBC, o Edson Payol A secretária-geral do município de Criciúma, a senhora Dalvânia Cardoso E também gostaria de parabenizar a equipe de tênis de mesa paraolímpica de Criciúma Que hoje está aqui, representado pelo atleta Jean e Felipe Que participarão na segunda etapa da Copa Brasil de Tênis de mesa paraolímpica O Felipe está convocado, inclusive, para representar Criciúma na seleção brasileira Meus parabéns Que faça uma boa representação lá do nosso município Passamos, então, para a tribuna livre Fará uso da tribuna livre Nesta noite, conforme solicitação do vereador João Batista Beloli E da vereadora e futura secretária da Saúde Nossa colega Giovanna de Sá Que faz convite à Unesc, Universidade do Externo Sul Catarinense Nesse ato está representado pelo vice-reitor Marcio Fiore Que discorrerá acerca dos trabalhos desenvolvidos Gostaria de dizer também que o magnífico reitor Gido Volpato Acabou de ligar a presidência dizendo que está vindo de Florianópolis Portanto, vai chegar atrasado Sem chegar Desta forma, gostaríamos de convidá-lo Convidar o vice-reitor Marcio Fiore Para, professor Marcio Fiore Para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora Eu comunico ao professor Esse reitor que a tribuna livre são 30 minutos E eu gostaria, os dois vereadores que foram autores do pedido Não sei se gostariam de usarem a tribuna Ok Vereador Tita Beloli Com a palavra Boa noite, presidente Boa noite, vereadoras Vereadores Público presente Pessoal que nos assiste pela internet Quero saudar e dar as boas-vindas Ao nosso vice-reitor Dr. Marcio Fiore Que vem falar, né Dois assuntos específicos, né Um vai através da nossa vereadora A Giovana, que é sobre a Unesc E o meu pedido é sobre o IPARC Sobre as incubadoras Que é de suma importância para a nossa economia Do nosso município Que, na minha opinião, são dois fatores importantes O primeiro sendo Na minha concepção A Via Rápida Que vai trazer o desenvolvimento econômico para a nossa cidade E juntamente com esse projeto das incubadoras Então, queria desejar Uma boa explanação Boa noite, senhor presidente Mesa Márcio Toda a equipe da Unesc Também as vereadoras Vereadores Todo o público presente Secretária da Alvânia E o Paiol Também que está aqui conosco E esse convite Foi realizado exatamente Márcio Para que a população Criciúmense conhecesse Qual a importância Hoje Das clínicas integradas Estivemos ali Na inauguração Acompanhamos Conhecemos E vimos O que Criciúma Possui a partir de agora E com certeza Agregará muito A saúde do Criciúmense Isso será Eu digo que é uma extensão Vai auxiliar muito O poder público E poderemos trabalhar Muito em conjunto Então gostaria De parabenizar Pelo que a gente Contemplou ali A estrutura E também de pessoas E o que os Alunos de Odonto E os médicos Terão ali Para implementar E estar contribuindo Com a sociedade Muito obrigada Por vir aqui Explanar esse assunto De tamanha importância Dando continuidade Passamos a palavra Ao professor Márcio Fiore Excelência Dispõe de 30 minutos Ok Ok Som Ok Bom Gostaria de saudar Então a mesa Do presidente Boa noite presidente Estender aos demais Vereadores Então nossos cumprimentos A nossa satisfação E nosso agradecimento Por esse espaço Na casa Na nossa casa Um espaço bastante importante E que sempre está alinhado Com Alinhada com as ações E com os objetivos Da nossa universidade Em especial aos vereadores Tita, Giovanni Que nos convidaram Inexistentemente No bom sentido Da insistência Muito bom mesmo Eu acho que nós temos aí Acho não Tenho certeza Que temos projetos Muito interessantes Para a nossa comunidade Para o desenvolvimento Da nossa região Principalmente de Criciúma Gostaria de Justificar a ausência Do nosso magnífico reitor Professor Gil do Volpato Ele ligou a casa Me ligou também Foi involuntário A nossa rodovia Novamente Nos impediu De que o reitor Estivesse aqui conosco Mas ele se organizou Com antecedência Mas isso se repete Então ele pede Desculpas pela ausência Se puder estar presente Naturalmente Ele virá direto Para cá Na nossa metodologia Nós propomos Presidente Dois vídeos rápidos Eu acho que é bastante Didático Apresentando um pouquinho Da nossa universidade E aí então No tempo restante Falaremos um pouquinho Especificamente Sobre as clínicas Integradas E um pouco Sobre o E-Parking Especificamente As incubadoras Podemos Fazer assim? Sem problema Ok O que você diria Se eu te dissesse Que existe uma universidade Que tem o tamanho De uma cidade Essa é a Unesc Universidade do Extremo Sul Catarinense A Unesc É a maior universidade Do Sul Catarinense Atendendo uma região Com mais de um milhão De habitantes Destes 11 mil são alunos Da Unesc Nos cursos de graduação Cursos de especialização MBA Mestrados E doutorados É muita gente, né? Mas olha só O que os alunos Acham disso tudo A Unesc Ela é como uma Digamos Uma cidade A gente se esbarra O tempo todo Com pessoas diferentes Países diferentes Um mundo diferente A imagem que vem É que a Unesc É como uma rede social Na vida real Que conecta Culturas diferentes Povos diferentes Realidades diferentes Conectando o mundo todo Um ponto interessante É que na Unesc A educação Começa pelas crianças Imagine só um espaço Com estrutura de universidade Mas com o carinho De um colégio Esse é o Colégio Unesc E é essa estrutura Que os estudantes Utilizam Que faz a diferença São 44 blocos Em uma área De mais de 61 mil metros quadrados Que abrigam Salas de aula Laboratórios Das mais diferentes áreas Clínicas Centros de práticas E um complexo esportivo Está na hora De a gente falar De quem tem o conhecimento Na ponta da língua Pronto para compartilhar Com você O bom de estudar Com professores Qualificados É que você Como aluno Mantenha uma visão Muito maior De que o estudo Tem impacto Na vida real E que ele nos oferece Oportunidades De participar De projetos De pesquisa Que a Unesc Mantém Inovação É o que move O mundo E na sua maioria Ela nasce Dentro das universidades Na Unesc A pesquisa Faz parte Do processo De ensino-aprendizagem Professores E alunos Se unem Para transformar Boas ideias Em soluções criativas Trabalhar com pesquisa É estimulante Porque a geração De conhecimento Contribui Para a formação De profissionais Mais bem qualificados E no desenvolvimento Da sociedade Além disso A Unesc Possui um parque Científico e tecnológico O IPARC Cinco institutos E uma incubadora Dão apoio A projetos de pesquisa E a empresas E órgãos públicos Que tem no IPARC Um parceiro No desenvolvimento De novas tecnologias Tudo o que a Unesc Fez no ensino E na pesquisa Tem impacto direto Na comunidade Ou seja Impacto Para todos Na extensão A Unesc Compartilha seus conhecimentos E sua vontade De ajudar a comunidade Atender a comunidade É uma das formas De ensino E pesquisa Que a universidade Utiliza Que a Unesc Usa Levando seus acadêmicos Até a comunidade Tem como finalidade Que o acadêmico Vivencia a teoria Prática E aja na sociedade Como um agente Da transformação Da realidade social Econômica E política Levar o aluno Levar o aluno Para fora da universidade Não é só sair Da Unesc É também Trazer a realidade Para cá Um exemplo disso É a unidade jurídica De cooperação Que atende mais de 4 mil pessoas Anualmente E abriga um posto Avançado De conciliação Do Fórum de Criciúma Que ajuda a desafogar O sistema jurídico Da região O CPC Centro de Práticas Contábeis Serve de laboratório Para os estudantes E dá apoio Ao empresariado local As clínicas integradas De saúde São outro exemplo Do compromisso Na Unesc Com o conhecimento E com a região Anualmente Mais de 142 mil Atendimentos São realizados Nas mais diversas Especialidades Não pode imaginar Como essa interação Entre nós E a comunidade Tem garantido Para a construção Da dignidade De milhares de pessoas Ao longo dos anos Mas você tem que estar aqui Conhecer os consultórios Participar dos projetos Para poder entender A Unesc Possui ainda Um projeto pioneiro A Sala dos Municípios Um espaço Que oportuniza A atuação Junto a todas As cidades Da região sul De Santa Catarina E que desenvolve E encaminha projetos Melhorando a gestão E a prospecção De oportunidades Como a captação De recursos Os cursos gratuitos Para treinamento De servidores públicos E os diversos Seminários De capacitação Promovidos pela sala É fazendo Que a gente muda o mundo A Unesc É referência Na formação De profissionais Na pesquisa E no apoio A comunidade Em toda a região Sul-Catarinense Se você também Quer mudar o mundo Faça Você muda O mundo muda Unesc Há 44 anos Formando melhores cidadãos Muito bem Vamos a mais um Três minutinhos Esse aqui Daí a gente Conversa um pouco 2012 Um ano intenso Para a Unesc Marcado por tomadas De decisão Que exigiram Arrojo Determinação E foco Na gestão Um ano De esforço E superação Com um resultado Inquestionável A melhora Dos processos E o avanço Na qualidade Vamos conferir Investimento Em infraestrutura Obras Foram mais De 3 mil Metros quadrados De área Construída Além da criação De novos processos E maquinário Garantindo Uma operação Mais eficiente E com menor Custo Para a universidade Equipamentos E tecnologia Foram mais de 3 milhões De reais Investidos Em tecnologia Este ano Processos A implantação Da CENTAC Online Agilizou O atendimento Da comunidade Acadêmica A melhoria No sistema Financeiro Ocasionado Pelo monitoramento Das atividades Possibilitou Processos De cobrança Mais eficientes Desenvolvimento Humano Formação De professores Uma meta Institucional O corpo técnico Administrativo Teve acesso A cursos Buscando sempre A excelência Na gestão Da universidade Atividades De integração Contribuem Para aproximar Pessoas Em 2012 Aconteceu A primeira progressão Dos docentes Do plano De carreira A Unesc Venceu Pela quarta Vez Consecutiva A COFAF Excelência No ensino A Unesc Conquistou A aprovação Da CAPS Do doutorado Em ciências Ambientais Agora São quatro Mestrados E dois Doutorados Todas as salas De aula Da Unesc Receberam Data Show Usuários Da biblioteca Agora Possuem Acesso A biblioteca Virtual Como O PubMed E o portal De periódicos Da CAPS Oito cursos Aumentaram Sua nota No CPC E seis cursos Melhoraram Sua performance No ENAD Foi desenvolvido O programa Permanente De combate A evasão PPCE Da Unesc Três novos Cursos Entraram Na lista De opções Da Unesc O Quis Do Conhecimento O Jogada De Mestre E a Blitz Unesc Aproximam A Universidade Do Estudante E Professores Do Ensino Médio O Trote Na Unesc Passou a ensinar Cidadania Para o Calouro Criação Do IPET Instituto De Pesquisa Em Tecnologia Educacional Prêmios A Unesc Foi apontada Pela Folha De São Paulo Como a melhor Universidade Não Estatal De Santa Catarina 14 cursos São reconhecidos Pela Editora Abril Por sua qualidade De ensino No Guia Do Estudante Segundo lugar No Prêmio Odebrecht O ranking Universitário Da Folha Listou A Unesc Entre as dez Maiores Produtoras De Conteúdo Científico Do País A instituição Foi a única Universidade Comunitária Do País A receber O Prêmio L'Oreal ABC Unesco Reconhecida Pela Comunidade A Universidade Foi premiada Pela CDL De Criciúma Em duas Categorias Inovação Do Atendimento A Serviços De Saúde E Serviços Diversos Com o IPARC Parque Científico E Tecnológico Da Unesc A Unesc Conquistou Pelo Segundo Ano Consecutivo O Prêmio Darcy Ribeiro Através Do Muesc Unesc Na Mídia O portal Da Unesc Recebeu Mais de 13 milhões De acessos Em 2012 O recorde De acessos Em um único Dia Foi de 79.386 Visualizações Duas mil Notícias Foram postadas No blog Da Unesc Que recebeu Mais de 900 mil Acessos O recorde Foi de 7,5 mil Acessos Na matéria Dos resultados Do vestibular De verão 2013 Em 2012 Em 2012 Foram enviados 1.200 notícias Aos meios De comunicação Que renderam 4 mil Publicações Sobre a Unesc Em sites E jornais Uma média De 15 notícias Diárias Sobre a Unesc Outro recorde Aconteceu Em setembro A Unesc Participou De mais De 20 Programas De TV Em julho Os posts Do Facebook Foram visualizados Por mais De 90 mil Pessoas E o Twitter Recebeu 165 posts Mais um Recorte Estas foram As principais Realizações Do ano Conquistas Alcançadas Pelo esforço De pessoas Como você Que com muita Garra Contribuem Para que a Unesc Mude o mundo Unesc Você muda O mundo muda Muito bem Como dizem Eles falam melhor E mais Do que a gente Optamos em trazer isso Porque são muitas Informações De fato E didaticamente Eu acho que é bem Mais interessante Isso nos orgulha Bastante Um projeto Como universidade Ter o nível Das pessoas O tipo Do projeto Os desafios Tudo isso É bastante interessante É bastante importante Quando a gente Percebe na comunidade De que A gente encontra As pessoas E as pessoas Dizem Eu fiz o Unesc Eu me formei Eu tenho meu filho Na Unesc Eu conheço alguém Na Unesc Eu farei um mestrado Na Unesc Um doutorado E tal A gente percebe Que os projetos Em uma universidade Eles modificam A vida Das pessoas E sempre Para melhor Até hoje Eu desconheço Alguém que tenha Dito Eu me arrependi Muito De ter feito Um curso superior E algo Desse tipo Investido Na educação Poderíamos pegar Dois Ou mais pontos Outros pontos E destacar Mas dois Merecem destaques Até Pelo convite Há mais ou menos Dezesseis anos Vocês presenciaram Uma transição Bastante importante Para a instituição Que é a transformação Em universidade E esse momento Ele é extremamente importante Porque o projeto Firma Um compromisso Com a sociedade De não ser mais Simplesmente Uma faculdade Ou seja Não ter apenas O compromisso Com o ensino Mas ter o compromisso Também a partir de então Com a pesquisa E com a extensão E aí então Isso é o grande diferencial De uma universidade Nós somos cobrados E muito bem cobrados E que bom que é assim É assim mesmo Precisamos manter o equilíbrio Na boa formação Na qualificação Dos profissionais Mas trabalhar com a pesquisa E com a extensão Extensão como Trabalhar com Atendimento às pessoas Levar No conceito da extensão Levar o conhecimento Da universidade Para a comunidade Mas também Não apenas nesse viés Nessa via Trazer o conhecimento Da comunidade Para a universidade Esse processo Que a gente chama De extensão Faz com que a gente Aprenda E com que a gente Ensine também E um dos projetos Bastante interessantes E importantes Estabelecidos por nós É a clínica Integrada Ou as clínicas Integradas da saúde E o outro Iparc Eu vou falar brevemente O porquê disso Se tratando Do Iparc Que a gente percebe Quando nós Trabalhamos nesse projeto Primeiro que Mais de Dezenas de pessoas Trabalharam na sua concepção Percebemos que Após sete Oito anos De universidade Nós já Teríamos Assim como temos Um corpo de profissionais Uma massa crítica Como chamamos Suficiente Para dar apoio A prestação De serviços Especializados A comunidade E incentivar O empreendedorismo Pela tecnologia Pela inovação Então surgiu uma pergunta Muito básica Como organizar Como organizar Os talentos Como organizar Uma universidade Para interagir Com a comunidade E dar conta Dessas demandas Ou seja A unidade acadêmica Da saúde Tem suas habilidades Específicas Pelos cursos E seus profissionais Das engenharias Da mesma maneira Das sociais aplicadas Direito Administração contábeis E assim por diante E da mesma maneira A licenciatura Como organizar Tudo isso E o modelo foi Um parque Científico E tecnológico Só que este parque Firmando o compromisso Da sustentabilidade E tendo diferencial E responsabilidades Uma das responsabilidades De acordo com a missão Da nossa universidade É sustentabilidade E responsabilidade ambiental Então o parque Tem isso como responsabilidade Como fazer algo desse tipo Sem penar Ou sem explorar Os recursos destinados ao ensino Para que o ensino Não financie isso Então você tem que buscar É uma tarefa Bastante complicada Bom, pensamos o seguinte Vamos organizar Na forma de institutos Essas habilidades Especiais E assim então Nós acabamos criando Optando Pelo instituto De pesquisas ambientais Tecnológicas Pelo instituto De engenharia Pelo instituto De pesquisas socioeconômicas Pelo instituto De alimentos Esses institutos Reúnem hoje Um conjunto De profissionais Extremamente habilitados Não só em titulação Doutorado Ou mestrado Mas também com experiência Profissional E uma diversidade De profissionais Que faz com que hoje A gente desenvolva Projetos especiais Projetos onde Não são Simples Ou seja É difícil você encontrar Vamos imaginar assim Um escritório Que tenha tantos profissionais Reunidos ao mesmo tempo Para dar conta De tal projeto Exemplo disso A área Que está sendo recuperada Pela Petrobras No Sangão Acho que vocês todos Devem presenciar isso Está em ritmo acelerado O projeto De recuperação ambiental O PRAD Que nós chamamos É extremamente complexo Porque envolve Desde biólogos A sociólogos A engenheiros Uma diversidade muito grande Como organizar tudo isso E fazer um projeto Positivo Um projeto Realmente de qualidade Esse projeto Nesse projeto Que nós fizemos Envolveu Todos os institutos Com exceção Claro de alimentos Porque não era O perfil E assim fizemos um projeto Conseguimos fazer um projeto Para a nossa região Que hoje está sendo executado Então são projetos especiais Nesta mesma linha Imaginamos E o empreendedorismo O instituto É capaz de prestar Ok Serviços especializados Mas como Gerar a riqueza Para a região Nós precisamos Incentivar Unir esses talentos Para gerar novas empresas Novos serviços Novos profissionais E assim por diante Como fazer isso? Claro que os profissionais Dos institutos Mais da academia Poderão fazer isso Mas e se uma empresa Quiser ficar nessa atmosfera Que é o parque tecnológico Vivendo com tudo isso Gerando novos produtos Com a inovação Novos processos Ela não quer sair Ela quer nascer Nesse ambiente Para isso acontecer Tita Nós precisamos De um sistema De incubação Um sistema Onde permite Que os nossos alunos Nossa comunidade As pessoas Que querem empreender E ter o apoio De todos esses institutos Mais dos professores Os próprios colegas Dos governos E etc Possam implantar Nascer as suas empresas Os seus negócios Dentro do parque Com isso Imaginem a dinâmica A dinâmica É não simplesmente De gerar um produto E faturar o produto É gerar um produto E faturar um produto Mas ter o apoio Para desenvolver melhor O seu processo Desenvolver os novos produtos Com base Na tecnologia Na inovação Então surgiu Esse projeto Da incubação Da incubadora Do Itequim Mas articulado Na política Do parque científico Tecnológico E felizmente Hoje Nós já estamos Com cinco empresas Porque respondemos A questão do MITSU Que infelizmente Foi um projeto Que terminou Incorporamos as empresas Mas um edital Estará saindo agora Mais ou menos Em um mês Não quero falhar A memória Mais ou menos Um mês Chamando então O edital público Chamando as pessoas Empreendedoras Que tem o interesse De implantar As suas empresas Nascer as suas empresas No parque científico E tecnológico Esse parque A incubadora Está associado Ao programa Inova Que Essa câmara Essa casa Aprovou Na semana anterior Para então Fazemos articulação Com a SIC Com o SAT Com o SENAI É um sistema De incubação Que não está sozinho Não é da Unesc Está lá na Unesc Por estar no parque Mas é da comunidade De todas as instituições Infelizmente Estamos num momento Muito sinérgico Com todas as instituições Tanto governo Empresas E instituições De pesquisa E desenvolvimento Para incentivarmos Cada vez mais Os empreendedores Naquela região Nas incubadoras Da mesma forma Esse seria Mais um projeto Associado Com as sociais E aplicadas E com as engenharias Nesse primeiro momento Mas A saúde Também se destaca Como é As perguntas São as mesmas Como nós Poderíamos pegar Tantos talentos Tantos alunos Que necessitam Fazer seus estágios Na área da saúde Como nós podemos Organizar isso Para fazer Atendimento Fazer a extensão Com a comunidade E aí então Surgiu o projeto Das clínicas integradas Há muito tempo Só claro Numa crescente Numa crescente Esse projeto Ele envolve Uma necessidade Primeiro de um curso De estagiar Seus alunos Diretamente Com a comunidade É essa opção Dos cursos da Unesc Segundo Organizar Para o meio Para uma Uma ação social De uma forma A fazer um bem Para a comunidade Para dar uma resposta Como universidade Comunitária Aí veio a opção Vamos estruturar Os cursos Na área da saúde Em uma clínica Integrada Que no começo Foi pequenininho Nós tínhamos lá O curso de psicologia Fazendo um tratamento Uma fisioterapia E tal Só que naturalmente Foi pegando uma dimensão Enorme Com o crescimento Dos cursos E com o crescimento Do projeto Farmácia solidária Agora fisioterapia Medicina Odontologia Psicologia Nutrição Tudo isso Está integrado Hoje Num grande projeto Que tem o principal Os principais fins Formar bem Os nossos alunos Com a realidade Da nossa região E trazer benefícios Para a nossa comunidade Vocês viram os números Que antecedem a inauguração Que antecedem a inauguração Da expansão Cerca de 140 mil Atendimentos Gratuitos A comunidade Com critério De Critério social Carência Estamos dizendo Que não atenderemos Não se atende Não é isso Existe a emergência Mas as clínicas Tem esse critério Hoje a comunidade Vai até lá Faz o seu tratamento De fisioterapia Nós temos quase 30 33 se eu não me engano Mas eu vou deixar por 30 Presidente Para não errar muito 30 especializações médicas Em resumo O que significa isso? Um cardiologista Está lá Atendendo A comunidade Nas clínicas E de forma gratuita E os senhores Presenciaram A responsabilidade E o compromisso Nosso De apresentar o serviço Com qualidade Em estrutura E profissional Porque é um bem Para a nossa comunidade Este projeto Agora com essa expansão Nós pretendemos Ampliar Quase Em torno De 2 mil vagas A mais Perdão Está acostumado Com vestibular E etc Com cursos 2 mil atendimentos Por mês Com essa expansão Não somente ampliamos Com a odontologia Mas Com serviços Em odontologia Mas também ampliamos As especialidades médicas E com isso É só multiplicarmos 2 vezes 12 24 Mais 140 160 Mil atendimentos E estamos dispostos A ir para 200 500 mil Acho que esse é O principal objetivo E sobretudo Os nossos profissionais Melhoram A cada dia O seu O seu trabalho A sua A sua questão técnica Porque estão em contato Com as pessoas Com a realidade E os nossos profissionais Naturalmente Têm essa oportunidade Na sua formação Poderíamos falar aqui Dois anos sobre Mas eu gostaria de dizer Que é de extremo Orgulho Do professor Gil Do professor Fiore Que representamos agora Toda a nossa universidade Em podermos realmente Contribuir Com esse tipo de projetos E fica o desafio Para a comunidade Para a casa Vocês já fizeram Os vereadores fizeram Há uns dois anos Uma visita A universidade Vamos visitar novamente Vamos chegar até a universidade As portas São abertas Estão abertas O tempo todo As clínicas estão lá Para a comunidade O IPARC As incubadoras Aquilo é projeto Nosso É da nossa Comunidade E a gente Atende a demandas A desafios Essa casa A comunidade Trazendo desafios Para nós Nós teremos a oportunidade De aprender E melhorar As clínicas integradas Melhorar a incubadora Trazer novos projetos E inovar Em outras frentes E outras ações Mas sempre Pautados Na responsabilidade Da nossa criação Nós somos criados Por essa casa Nós somos criados Pelo poder público E assim Nós vamos Sempre responder Com as iniciativas Para o bem público Eu Sou exato De formação Inclusive Presidente Fica a opção De vocês Estenderem para perguntas Mas Eu gostaria De colocar aqui O Sr. Gildo Pediu e reforçou Que eu Colocasse aqui O agradecimento Agradecimento A casa A comunidade Naturalmente Que já sabíamos Que nesse tempo Não conseguiríamos Expor O que detalha A melhor maneira Vocês visitando a gente O próprio vídeo já diz Provocam vocês Visitem a universidade Dizer a vocês Que a universidade É parceira Em qualquer ação Para discutir Os projetos Os desafios Dessa casa E da comunidade Estendo o convite Do magnífico reitor Presidente Em organizarmos Mais um dia Na Unesc Para esta casa Que naturalmente Podemos organizar Com mais calma E com mais cautela E aproveitar a oportunidade Da comunidade Que está aqui presente Conheçam A universidade Que foi feita Para vocês A universidade De vocês Muito obrigado Dois, três segundos Presidente Deixo a palavra livre Se algum vereador Quiser fazer Eu acho que a explanação Foi excelente Ótima Professor Vice-reitor Márcio Fiore É uma pessoa Qualificada Bem qualificada Para fazer Essa explanação Pessoa inteligente Que merece Todo nosso respeito Nosso carinho Vocês tem algum Vereador Que queiram Ok Então tá Nós gostaríamos Então Vereadora Tati Dentro de Alguns minutos Nós vamos Suspender a sessão E o Representante Do magnífico Reitor Ele tem uma conversa Com todos os vereadores Na sala da presidência E nós já marcamos A data ali Então Nós gostaríamos De agradecer A presença Do vice-reitor Professor Márcio Fiore E dizer que Todos os vereadores Com certeza Ficaram satisfeitos Com a explanação Que a vossa senhoria Fez Nesse instante Eu acho que a Unesc É tudo isso E mais alguma coisa É uma formadora De opinião É uma formadora De profissionais Hoje o sul do estado Está bem contemplado Com os profissionais Que se formam Nos mais de 30 cursos Que nós temos Na nossa universidade E ela Hoje representa Para nós A maior Universidade Aqui do sul Então nós temos Um respeito Muito grande Pela Unesc Que continue assim E sempre Levando O nome Não só Da nossa universidade Como sei que Leva acima de tudo O nome Do nosso município E da nossa região Sub-estado Muito obrigado Pela presença Senhores Do senhor E da sua colega A sessão Está suspensa Por até 5 minutos Questão de ordem Estão de ordem Cedida ao vereador Daniel Freitas Sr. Presidente Eu pedi a questão De ordem Só para registrar A presença Do vereador Kleber Marciano Vereador do PP Do município De Armazém Que vem nos prestívis De A com a sua presença Obrigado Sr. Presidente Está registrado Então a sessão Está suspensa Por até Dois minutos E convido Os senhores vereadores E as senhoras vereadoras Na sala da presidência Para conversar Esses dois minutos Com o vice-reitor Marcio Fiore Está suspensa A sessão Salve, salve Ter ciúma Ao Brasil Que Salve, salve Ter ciúma Ter ciúma Qual o Brasil Quero servir De carvão Foi o teu beijo De progresso É teu porvir De ciúma Outrora Tu postes A semente Modesta E feliz Hoje és Capital Do trabalho E orgulho Do nosso país Salve, salve De ciúma De ciúma Ao Brasil Que Ciuma Salve, salve Salve, salve De ciúma O Brasil Quero servir De carvão Foi o teu beijo De progresso É teu porvir De ciúma De ciúma Salve, salve Ao Brasil De ciúma De ciúma Salve, salve De ciúma Salve, salve De ciúma De ciúma De ciúma Qual o Brasil Quero servir De carvão Foi o teu beijo De progresso É teu porvir De ciúma Outrora Tu postes A semente Modesta E feliz Hoje és Capital Do trabalho De ciúma De ciúma Agora O Brasil quer... O Brasil quer servir... De carvão foi o teu beijo... De progresso é teu porvir... Criciúma, outrora do postes... A semente modesta e feliz... Hoje és capital do trabalho... E orgulho do nosso país... Salve, salve, Criciúma... O Brasil quer... Se uma nasceste menina... Foi teu berço plasmado em carvão... Hoje és uma hora brilhante... Uma nova e feliz geração... Salve, salve, Criciúma... O Brasil quer servir... De carvão foi o teu beijo... De progresso é teu porvir... Criciúma, outrora do postes... A semente modesta e feliz... Hoje és capital do trabalho... E orgulho do nosso país... Salve, salve, Criciúma... Qual o Brasil quer... Qual o Brasil quer... Criciúma... Qual o Brasil quer servir... De carvão foi o teu beijo... De progresso é teu porvir... Criciúma, outrora do postes... A semente modesta e feliz... Hoje és capital do trabalho... E orgulho do nosso país... Salve, salve, Criciúma... Qual o Brasil quer... Criciúma... Criciúma... хочешь... Quebeci eoda-se... Tailorador da Vida... Criciúma... eu preciso... Questinhaenee... 차ître... De carvão... Criciúma... Tanqueira... A l DCM price... Acabar ou周... As unidades de carvão... Quando o Brasil... Na G Berkeley... Assigura... Ele quer dormer... De carvão... O Brasil quer... A lusa... Criciúma 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 O Brasil quer servir De carvão foi o que eu peço De promessa é teu porvir E se uma outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil quer Se uma nasce este menina Foi teu berço pasmado em carvão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e uma energiação Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil quer servir De carvão foi o que eu peço De promessa é teu porvir E se uma outrora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Reiniciando os trabalhos Passamos para o horário político Estão de ordem Cedido a vereadora Giovanna de Sá Senhor presidente, vereadores Eu gostaria de pedir Ainda enquanto líder do governo Né Júlio? Ah, onde é que está o Júlio? A despensa dos pareceres das comissões No projeto de lei IPE 017-2013 Das comissões de fiscalização Vou lembrar que é aquele terreno do Santo Antônio Que conforme uma readequação Já passou pela comissão de obras E pela comissão Deixa eu ver Justiça e redação Faltando então A despensa dos pareceres das comissões Saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e lazer E da comissão de fiscalização Em votação Pedido da líder do governo Giovanna de Sá Aprovado por unanimidade O projeto será colocado na ordem do dia A votação na ordem do dia Passando para o horário político Está escrito pela ordem Vereador Antônio Emanuel Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras A imprensa que nos acompanha Todo o público Dá aqui as boas-vindas Aqui a Dalvânia Cardoso Almirio Salvato Ao vereador Klebre Marciano De Armazen E também cumprimentar Que já não se faz mais presente Serginho aqui E o pessoal Paió que já saíram Mas que estava aqui presente Eu subo essa tribuna Presidente Primeiro para fazer um agradecimento A Deus Por me conceder a oportunidade De retornar a esta casa Em pouco tempo Pelo fato de que eu sofri uma cirurgia No qual era muito preocupante Mas graças a Deus Tive a oportunidade De sofrer a cirurgia E ter no acompanhamento Médico Doutor Roberto Maier Bernardi Um excelente médico Que me fez a operação Juntamente com Um outro médico Que conduziu Que foi anestesista E aqui deixar registrado O meu agradecimento A toda a estrutura Do hospital da Unimed A todos os funcionários Principalmente As enfermeiras Que se dedicaram De uma forma Bastante calorosa E agradecer A todas as pessoas Que rezaram E oraram por mim E pessoas Que sensibilizaram Que me visitaram Que me deram Bastante força Porque só desta maneira Vereadora Tati Você que já Passou por isso Vereador Júlio Colombo A gente só tem a força E tem a vontade De realmente Se entregar a uma cirurgia Quando a gente tem A palavra De pessoas Que nos consolam E que dá conforto E força Falando da palavra De Deus E orando E rezando Pela gente Lembro-me de um fato Que eu quero deixar registrado De um funcionário Da Embralite Que se aposentou Seu Genê Pedro Lino E que eu Na época Quando recebi a notícia Que eu estava com câncer Câncer maligno Eu Num momento Eu fiquei Meio desesperado E depois Eu recebi o conforto De pessoas E amigos E uma pessoa Que me deixou Que me marcou muito Foi esse Seu Genê Pedro Lino Um ex-funcionário Da Embralite Que trabalhou comigo Dezessete anos E ele foi lá Me dar uma palavra De consolo Na oportunidade Eu achei que ele Estava indo Pedir um emprego Para o Neto Quando de repente Eu me deparei Com uma pessoa Se colocando Tati E apresentando Para mim A cirurgia A mesma que eu sofri Com o mesmo médico Dizendo Toninho Tu vai tranquilo Que estou orando Por ti E que Deus Vai estar contigo Lógico A gente coloca A Deus Em primeiro lugar E depois Eu pedi Para que Deus Iluminasse O médico E toda a equipe Que me deu O acompanhamento Fazendo a operação Então dizer O que A importância Que se tem De a gente Ter um plano De saúde Unimed Nesse momento Quero Agradecer A excelência Tem mais Três minutos E meio Tempo cedido Pelo vereador Tito Beloli Obrigado Obrigado Vereador Tito Dizendo A importância Do plano De saúde Unimed Um plano Que o grupo Zanata Nos oferece Como funcionário Para nós E família Que se não fosse O plano De saúde Eu não teria Oportunidade De ir até Porto Alegre Eu teria Que buscar Uma alternativa Financeira De resolver O problema E que isso Giovana Nós que Trabalhamos Juntos Que implantamos Isso Nos dá O orgulho De trabalhar Numa empresa Que realmente Dessa sustentabilidade De ter E dar O funcionário De família Esse plano De saúde Que nos deixa Mais tranquilos Numa hora Que acontece Com a gente Ou com a família Da gente Ou com os dependentes Ou com a família De funcionários Que lá trabalham E dizer Que a saúde Doutor Mello Ela é uma A gente Como pessoa Andando A gente acha Que nunca vai acontecer Com a gente É sempre com os outros Quando morre Um amigo Da gente A gente acha Que não vai acontecer Na família Da gente E quando acontece A gente realmente Se coloca No lugar Das pessoas Que passaram Por esse momento E sabe Da dificuldade E sabe Da necessidade De ter um apoio Às vezes Não é um apoio Financeiro Não é um apoio Mas é um apoio Moral É um apoio De conforto É isso Que nos dá Força E que dá E que a gente Realmente observa Quem é amigo Quem é companheiro Quem está do lado Da gente É nesses momentos Difícil da vida Da gente Então dizer Que eu quero agradecer A todas as pessoas Que me visitaram A vocês Vereadores Que estiveram Lá presente Muita gente Dizia Ô Toninho Que tanta visita Isso não é ruim Para ti Não Foi confortante Foi muito bom Foi ótimo Você estar lá Comigo Porque naqueles dias Que a gente Fica trancado Em cima De uma cama Não quero Que nenhum inimigo Meu Passe Por que eu Passei E o Júlio Sabe muito bem Disso que a gente Conversou Inclusive Fiquei no quarto Que o Júlio Me antecedeu Fiquei lá Uma semana Lá E realmente Para mim Parece que foi Um mês Ele ficar lá Trancado Uma semana Então pessoal Agradecer de coração E mais uma vez Deixar registrados Meus agradecimentos Ao doutor Roberto E toda a equipe De médica E de enfermagem Do hospital Da Unimed De Criciú Obrigado Pela ordem Vereador Vanderlei Paulo Ferrarese Excelência Dispõe De três minutos E meio Quero Cumprimentar Senhor Presidente Nobres Vereadores Vereadoras A mesa Ao público Presente A secretária Da Alvânia Quero Cumprimentar O nosso Amigo Vereador De Armazém O Kleber Marciano A todas As pessoas Que nos assistem Pela internet Colegas Colegas Vereadores Quero agradecer O empenho Da administração Municipal E a equipe Da COSIP Pela instalação Da iluminação Na avenida Assembleia de Deus Agradecer 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 Da nossa Região Acredito Que o nobre Companheiro Saléjo Que mora Na nossa Região Também Está ciente Dessa Situação A nossa Intendência Precisa Melhorar Muito O quadro De funcionários Hoje nós Temos Quatro Funcionários Da Intendência O resto São funcionários Emprestados Do Do PAV Total De outras Repartições Do município E fica difícil De trabalhar Dessa maneira Às vezes A retro Fora um pneu Dianteiro E fica Às vezes Uma semana Com o eixo Em cima Do cepo Lá Esperando o retorno Do pneu Então eu gostaria Que nós Vereadores Do distrito Do Rio Mãe Nós vereadores De toda a cidade De Cristiúma Pedir De vocês O empenho Que nós juntos Podemos buscar Uma solução Para facilitar O trabalho As ações Da nossa região Inclusive A nossa Intendência Tem duas Roçadeiras Não tem condições De uma região De mais de 20 Bairros Ser atendida Por duas Roçadeiras Manuais Então As praças Na Santa Luzia Na praça Do campo Atrás Do campo Tocaram fogo Porque Eles vão roçando E vão montuando E vão deixando Tinha fogo Anteontem lá Tocaram Naquele monte De capim Que Não tem como É pouco funcionário Não tem como fazer Mas quero agradecer O empenho Que está sendo feito Pelos Alguns trabalhos Que estão sendo realizados Giovana Sei que tu Como secretária Quero te desejar E desejar Que tu seja A secretária de saúde Que nós esperamos Tenho certeza Que a partir do momento Que tu sentas Na cadeira De secretária de saúde Nós vamos olhar A saúde De forma Diferente Acreditamos Em você Obrigado Senhor presidente Seguindo pela ordem O vereador Vanderlei Zille Disponde Três minutos e meio Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Público presente Cumprimentar aqui O colega vereador Do município de Armazém O vereador Cleber Marciano Cumprimentar A secretária Daovânia Cardoso Em seu nome Cumprimentar Todos os presentes Nesta noite Nesta sessão Senhor presidente Em 1997 Fechava o hospital Materno infantil Santa Catarina Ou fechava o hospital Infantil Santa Catarina E Por uma decisão Do prefeito Daquela oportunidade Teve que comprar o imóvel Dez anos depois Por uma decisão Da justiça Vereador Ricardo Você fazia parte Do governo O prefeito Antonelli Teve que colocar Em funcionamento As prestas Dez leitos De UTI Neonatal Em 2012 Ano passado Iniciou-se As atividades Lá O serviço De 28 leitos De internação Para Crianças E E para ser Chamado De hospital Materno infantil Santa Catarina É necessário Vereadora Futura secretária Ter A maternidade Obstetrícia Sendo cirúrgica Sendo cirúrgico Daqui a 60 dias Mais ou menos Nós temos que Acaba Aquele 90 dias Do recurso E também Teve presente Lá Na casa De saúde Romana Então Eu acho que Eu estou colocando isso Secretária Porque No final da sessão Nós vamos Vamos reunir A comissão especial No qual Vossa excelência Vai se despedir Da comissão E nomeou Já o seu colega Edson Aurélio Como colega Participante Da comissão Mas é Que nós Precisamos Discutir Esse assunto Para que Vossa excelência Trate com carinho Essa situação Do hospital Materno infantil Santa Catarina Que com certeza Vai vir à tona Frequentemente Né Haja vista Que realmente É a preocupação Né De todos nós Não só na região De Criciúma Né Mas de todos os hospitais Filantrópicos Deste país Então É claro que a gente Vai aguardar Vamos com certeza Fazer uma visita Na nossa comissão A Vossa excelência Para também Discutir Com a Vossa excelência Dar apoio A Vossa excelência Para que possamos Realmente Definir um cronograma De trabalho Do hospital materno infantil Santa Catarina Obrigado Se for presente Quer a ordem Vereador Edson Aurélio Que cede o seu Um minuto Para a vereadora Giovana de Sá E um minuto Para o vereador Mocir da Jori Vereador Mocir da Jori Está passando o seu tempo Para Um minuto Um minuto Então ok Vossa excelência Dispõe de dois minutos e meio Senhor presidente Membros da mesa Nobres vereadoras Nobres vereadores O público Que nos assiste Em especial A nossa secretária Geral do município A senhora Dalvânia Cardoso O Miro Salvato Nosso colega Da Boa Vista Nosso nobre vereador Lá de Armazém Kleber Marciano E demais Pessoas presentes Temos ali O Miguel Peri Nosso empresário Da Grande România A presidente da Judecre Enfim A todos vocês O meu cordial Boa noite Senhor presidente Quero também aqui Passar para a nossa Secretária Futura secretária Da saúde Dizer que Após O nosso Nobre vereador Toninho Fazer esse depoimento A gente sente Secretária Nós pedimos Para você E nós confiamos Em você No seu trabalho Que com certeza Vai fazer uma ótima gestão Na saúde Que olhe com carinho Olhe com carinho Para aquelas pessoas Que não tem o tal Do plano de saúde Aquelas pessoas Que dependem Do posto Do seu dia a dia Aquelas pessoas Que precisam Pegar uma fila Para pegar um número Para ser consultado Nós confiamos em você Obrigado Pela ordem Estão me assistindo Me assistindo pela internet Porque fiquei aqui Me nomeou Me nomeou como líder Do governo Confiou no meu trabalho Mesmo inexperiente Aos profissionais E que soubesse Para mim Desde o crescimento E aprendizado Principalmente Entender as necessidades Do cidadão Criciúmense E o quanto Vereadores Nós temos que trilhar Para quebrar Alguns paradigmas Quanto ao verdadeiro papel Do parlamentar E isto começa Na educação Começa em nossas casas O meu agradecimento Em especial Aos 5.676 eleitores Que acreditaram Acreditam E confiam em mim Podem ter certeza Analisei muito esta ida Mas é por uma boa causa Assim como me dediquei Quatro anos Três anos e meio Na Secretaria da Assistência Social Vou estar comprometida também Com a saúde Porque sei que é prioridade Vereador Zilli Eu gostaria de agradecer Ao prefeito Marcio Burigo E seu vice-coral Pela confiança Em mim depositada Me convidando então A assumir Um cargo Dessa envergadura Que é Secretária Da Saúde Acredito ser A política Pública De maior relevância Como já citei O desafio é grande Porém isso É que me impulsiona Desafios Já perceberam Pelas cobranças Até mesmo nessa casa Os 12 meses A maioria 90% dos assuntos Eram relacionados A saúde E eu sou movida Por isso Todos discutem A respeito Dos problemas Do SUS Mas é sim Um grande sistema Com grandes soluções Porém Com alguns problemas Que existem Cabe a todos Os profissionais Que tem a responsabilidade Eu convoco Aos profissionais Da saúde Com responsabilidade Que nós possamos Nos debruçar Sobre esta agenda De desafios E garantir avanços Digo que o maior desafio É integrar Todos os equipamentos De saúde E também Com as outras políticas públicas Para que tenhamos Eficácia Não só eficiência Mas que sejamos eficazes No atendimento ao cidadão E hoje pela manhã Eu estava pensando Em algo que eu poderia Uma frase Que pudesse definir Tudo isso O que é gestão da saúde Porque eu sou formada Em administração de empresas Eu não sou médica Eu não sou dentista Eu sou gestora empresarial Formada em Pós-graduada Em gestão de pessoas E MBA Em gestão empresarial Para mim Gerir a saúde É fazer com que Todos os naipes De uma orquestra Toquem a mesma música Na mesma sintonia Atingindo aí A excelência O povo de Criciúma merece E é para isso que eu estou indo Muito obrigada Desejo a vereadora Giovana de Sá Nossa Futura secretária da saúde Um bom desempenho Naquela parte Nós sabemos Da dificuldade Tanto é que nós fizemos Esse movimento Para que o governo federal Dispensasse Mais recursos Para o SUS Sucesso vereadora Com a palavra Vereador Monsir da Jury Boa noite Senhor presidente A mesa Colegas vereadoras Vereadores Ao público presente Pessoal que nos acompanha Pela internet Ao Kleber Marciano Vereador de Armazém PP né PP está forte Prazer A gente fica contente A gente fica contente Quando vem o vereador Nos visitar aqui De outro município Criciúma Criciúma está mais forte ainda E a nossa secretária-geral Dalvânia Cardoso Amiga da minha família Amiga das minhas irmãs Laissara Fiquei muito feliz Com você agora Aqui em Criciúma Toninho Desejar a você Restabelecimento Já está bom né E dizer quanto você é querido Pelo povo Criciúmense Eu fui te visitar no hospital E a menina falou Antônio Emanuel Mais um Lotado Espera um pouquinho Que o quarto está cheio Então é um sinal Do carinho Tá Dos teus amigos Do povo Criciúmense Dos teus amigos Vereadores Da comunidade Da grande próstata Que gostam muito de você Tá Saiba disso E subo a tribuna Pra também Pra Falar da minha amiga Giovânia Pouco tempo né Giovânia A gente não se conhece Há muito tempo Mas Aprendi A gostar de você aqui E Você vai agora Pra área da saúde A área que eu trabalhei Por quatro anos No governo de Salvaro Eu sei que É difícil A área da saúde Mas você é muito inteligente E tenho certeza Que você vai fazer Um belo trabalho Peço ao povo Criciúmense Que tenha um pouco De paciência Nada se resolve De um dia pro outro né Tu vai ter as tuas dificuldades Mas com o tempo Tu vai sair vencedora Confio muito No teu trabalho Peço Giovana Já falei aqui uma vez Que Deus te abençoe E te dê saúde Porque sabedoria Inteligência Capacidade Carisma Tudo isso você tem Desejo Desejo De teu amigo Felicidade Um belo Mandato Obrigado senhor presidente A ordem do vereador Geves Emanuel Excelência Dispõe Três minutos e meio Se precisar Boa noite Senhor presidente Vereadores e vereadoras Pública que presente Vereador Cleber Marciano Secretária Da Alvânia Qual já Conheci Tivemos uma conversa Para saber como é que ela Vai dirigir o governo Se vai ser Pulso de ferro Ou vai ser flexível Eu gostaria De parabenizar Giovana de Sá E dizer que ela tem Um grande pai Um grande pastor Tem uma grande família E por isso ela é estruturada Dessa forma Por isso ela tem confiança Tem autoestima Porque Ela é cercada de gente De pessoas que Que creem em Deus Primeiramente E pessoas que tem Ela cresceu Nasceu na igreja Cresceu na igreja Faz muitas obras na igreja Quando eu Me converti Uma das primeiras pessoas Que eu vi cantar Foi a Giovana de Sá Então ela tem história Por isso ela tem Estrutura Parabéns Com certeza Você fez um Trabalho excelente Na Na ação social No desenvolvimento social Na secretaria Isso é notório Todo mundo sabe disso E com certeza Não vai ser diferente Na saúde Então que Deus te abençoe Te ilumine Com certeza Vai ter muito sucesso lá Parabéns Eu Gostaria aqui Rapidamente De falar Algumas pessoas me perguntaram O que você foi fazer Em Brasília Parece assim Que Brasília A gente vai lá E traz tesouro Mas eu quero dizer Quando eu cheguei Nessa casa Na gestão passada Alguém disse assim Jair Você quer fazer em Brasília Não adianta em Brasília É um vereador Um vereador Que tinha quase 20 anos Na casa Que hoje não é mais vereador Falou isso pra mim Eu disse Eu vou experimentar Eu já gosto de Brasília Até porque Eu já Fui muitas vezes Em Brasília Em função do meu trabalho Em função do pastorado Seminários Enfim Então eu já conheço Aquela terra Porém Eu fui em Brasília E comecei A trilhar Pelos ministérios Eu vi que Como quem não quer nada Tu consegue muitas coisas Em Brasília Tu consegue informações Preciosas Que tu não tem aqui Até porque Quando a gente chega Numa prefeitura Falar com um secretário Falar com alguém Primeira coisa Que eles vão dizer É não dar Fazer política pública Afirmativa Seja qual for O tipo de políticas Seja social Seja pra saúde Seja na ação social Seja no esporte Seja na cultura Não importa Quando a ideia Chega lá Vão dizer Não dá Até porque Tem tantas coisas Lá pra eles fazerem Eu não quero nem pensar Em mais uma coisinha Que não vai dar certo Mas a gente Persevera É insistente Eu quero dizer Que as minhas Idas em Brasília Têm sido Muito frutífera Porque nós conseguimos Nós conseguimos É Articulando em Brasília Dispõe Mais três minutos e meio Do vereador Ricardo Fabros Obrigado vereador É Articulando em Brasília Tendo conhecimento Com secretários Com ministros É A gente conseguiu Estabelecer aqui Através de uma parceria Claro Com Com a própria Giovana de Sá Que ajudou Né Mas também Com o prefeito Cláudio Salvar Que tinha um coração Muito aberto Para as questões sociais Então a gente conseguiu Estabelecer a COPIRC Que é a coordenadoria De promoção E igualdade racial O ministro Teve aqui inaugurando É Acho que nunca Veio um ministro Inaugurar uma coordenadoria E ele esteve aqui Foi uma conquista Nossa Lá em Brasília Conseguimos também É Um centro de recuperação Que está sendo feito Através do deputado Jorge Boeira Mas uma articulação Lá Na secretaria Sobre drogas Fui quatro vezes lá Né Saber que tem informações E aí conversando Com o deputado Jorge Boeira Incentivei ele Tive oito reuniões com ele Sete reuniões Com o deputado Jorge Boeira A oitava foi no dia Né Da inauguração Da pedra angular E na verdade Ele Ele Proporcionou uma emenda De 500 mil reais Mas através de políticas Através De informações Eu estou falando isso Porque parece que não adianta Parece que o cara vai passear Né Tem muita gente Que pensa assim Mas quando a gente tem um foco Quando a gente é pontual Quando tu sabe o que tu vai fazer Com certeza a gente traz informações Até para os nossos vereadores Pastor José Não é de falar muito Eu sou Eu sou extremamente prático Eu não sou muito de falar Eu sou prático Eu gosto de fazer Tem que falar mais Mas a gente fala o dia inteiro A gente conversa com pessoas O dia inteiro Dia todo Sem exceção Todo tipo Hora como vereador Como pastor Como líder social Então na verdade Agora conseguimos também Uma articulação Também lá no governo federal A coordenadoria da juventude E É que foi aprovada aqui Na última sessão do ano passado Né Da gestão passada Coordenadoria É É da juventude Prevenção e combate às drogas Então tem conquista sim Se a gente tem foco Se a gente Luta Se a gente persevera Eu quero justificar Senhor presidente A minha A minha ida Brasília Até porque É uma luta Para ir para lá Porque a gente não tem tempo de ir São dois dias Que a gente fica na estrada Ou lá Enfim Mas quando a gente vai É porque realmente Vale a pena Então eu estou falando aqui Justificando E também mostrando Para quem quer ver COOPI Coordenadoria da juventude É Coordenadoria de promoção E igualdade racial Centro de recuperação E agora estamos articulando Outra coordenadoria Que se Deus quiser Esse governo vai nos apoiar Que é a coordenadoria De direitos humanos Por que? Porque nós temos muito foco Temos trabalho Temos coisas específicas E tem que ter políticas públicas específicas Senão a coisa não funciona A gente trabalha A gente vê a saúde como está A saúde a gente vê como um todo A gente vê Até a questão social mesmo É muito abrangente Mas existem coisas pontuais Quando a gente quer Trabalhar pontualmente Em problemas específicos Na sociedade A gente tem que ser específico Não tem como ser geral Generalizar as coisas Ser amplo demais A gente não consegue Atingir especificamente as pessoas Ou a necessidade Que as pessoas precisam Então gostaria aqui Mais uma vez De parabenizar Giovana de Sá Giovana Sucesso pra ti Vou te procurar muito lá Com certeza Vou te incomodar muito Mas vou orar bastante Por ti Pra Deus te abençoar bastante Ricardo Fábio Obrigado pelo tempo Escrito pela ordem Vereador Doutor Mello Excelência Dispõe de 3 minutos e meio Senhor presidente Mesa Senhoras vereadores Vereadoras Senhores vereadores Público que nos assiste Ali Especialmente Ao vereador Kleber Lá de armazém E a Dalvânia Cardoso Que vai ser A nossa Secretária De administração E os demais Presentes A essa Sessão Inicialmente Dizer A Giovana Que Não será Só O vereador Que me antecedeu Que estará Lá Batendo a sua Porta Cobrando Você pode ter certeza Disso Eu Já Hoje Já deixaria alguns pedidos Já pra você ir iniciando Certo Primeiro O vereador Zilli Entrou com um pedido Nesta casa Com respeito A situação Lá Da UPA 24 horas Não foi você? Qual foi? O vereador Toninho Isso, exatamente Desculpe O vereador Toninho Entrou com esse pedido Algum tempo atrás E Reclamou que não havia Ainda sido dada A resposta a ele Já foi dada Já chegou ao seu gabinete Então eu estive lá Visitando E o meu assessor O Cunha Fotografou E eu acho que depois Eu posso expressar Para a senhora Que aquilo lá Está realmente Pelo tempo Que faz Está deteriorando Está caindo Alguns pedaços Daquela unidade E eu me lembro Que no dia Que o Prefeito Clésio Salvaro Foi lá Fazer o discurso Dizendo que Aquela unidade Estaria pronta Em funcionamento No setembro Próximo Porque teria um ano Para executá-la Aquela comunidade Ficou bastante satisfeita Só que este setembro Foi Outro setembro Chegou E um próximo Está a chegar E temos a preocupação Que aquela unidade Funcione Outra que eu gostaria De ver funcionando E inclusive Tenho um requerimento Na noite de hoje É aquele centro De recuperação De drogados Que está sendo construído Com dinheiro Do governo federal 500 mil reais Um projeto Que o meu Companheiro De sessão Aqui da Câmara Pastor Jeves Acabou de Fazer referência Gostaríamos também De ver Aquele Empreendimento Terminado E mais do que isso Vê-lo funcionando Porque Nós sabemos Que é de Vital importância Para a saúde Do Criciomense Então Esses dois pedidos Além do Hospital infantil Ali o nosso Hospital materno infantil Realmente seja Um hospital materno infantil E que Entre em funcionamento O mais rápido possível E outros Eu farei na sequência Tá bom E Agradecendo A sua passagem Você foi De vital importância A esta casa A sua simpatia E quero Continuar Merecendo A sua atenção Muito obrigado Escrito pela ordem Vereador Daniel Freitas A excelência Dispõe de Três minutos e meio Boa noite Sr. Presidente Boa noite A mesa diretora Minhas nobres Colegas Vereadoras Vereadores O público Que nos assiste Pela internet E o público Que nos prestigia Nesta noite Primeiramente Gostaria de agradecer Pela visita Nosso colega Vereador de armazém Kleber Marciano Foi muito gratificante Recebê-lo No meu gabinete Nesta tarde Assim também Como Nosso amigo Miro Salvato Quero Cumprimentar A secretária Geral E já Desejando Muito sucesso Nesta caminhada Com a certeza Da sua competência Secretária Muito prazer Em tê-la Nesta casa Da Alvânia Gostaria também De cumprimentar O pessoal Da Judecre Principalmente Os atletas Que levam O nome Da nossa cidade Pra fora De Criciúma O Jean Padilha E o Felipe Formentin Continuem Nesta batalha Que Criciúma Precisa de pessoas Como vocês Muito obrigado Cumprimentar O meu amigo Empresário Miguel Pierini E dizer ao colega Vereador Toninho Que me sinto muito feliz Em vê-lo Nesta casa Saudável Firme e forte Lutando pelo povo Criciúmense E por fim Gostaria de Parabenizar O trabalho Da minha colega Vereadora Giovana de Sá Ficamos pouco tempo Convivendo juntos Nesta casa Mas com certeza O povo de Criciúma Saiu ganhando Com esses dois meses Que Vossa Excelência Participou Do Legislativo E com certeza Fico muito feliz Porque sei que a saúde Dos Criciúmenses Está em excelentes mãos E um pouco Entristecido Porque vamos perder A sua companhia Nesta casa Então secretária Desejo Desde já Secretária Desejo muito sucesso Nessa sua nova caminhada Com certeza As cobranças virão Mas não tenho dúvida Alguma Que você Tirará De letra E dará conta De todo o recado Muito sucesso Obrigado Obrigado Sr. Presidente Continuando O horário polido Pela ordem Está inscrito Vereador Júlio Coloma Excelência Dispõe De 3 minutos e meio Senhor presidente Membros da mesa Vereadoras Vereadores Público da internet Público presente Gostaria de registrar A presença E o reforço Do nosso vereador De armazém Kleber Fiel Escudeiro Miro Nossa secretária De administração Da Alvânia Todo sucesso Conte com essa casa Presidente Da OBC Paiol Presidente Da associação De moradores Luiz Gustavo Natureza 1 Minha querida esposa Que pela primeira vez Se faz presente E eu sempre digo Que quando eu estava enfermo Deus não estava comigo Ele estava me carregando No colo E deixou um anjo Para olhar por mim Muito obrigado Por tudo Vão ser 30 anos De enlace Esse ano Muito obrigado Pessoal da Judec Mesa tenista Empresário Miguel Pierini Meu coordenador de campanha Uma das revelações E trago a público aqui A colaboração Que os irmãos Pierini Têm dado Para o município de Criciúma Para vocês terem uma ideia O manto sagrado Do nosso tigre Hoje Está sendo todo revestido E todo aquele material Que está sendo revestido Estádio É doação Da empresa Pierini Obrigado ao Miguel Obrigado ao Estevo Obrigado ao Juventino Enfim A toda a família Por mais Essa colaboração A cidade Um investimento Na monta De 220 mil reais Muito obrigado Criciúma agradece Gostaria também De Parabenizar A nova secretária De saúde Nós que fizemos parte Do primeiro governo Da administração Do Cresso Salvaro Você Enquanto Na secretaria De assistência social E eu na fundação Do meio ambiente Vou resumir Muito simples O meu desejo Tá Que você tenha Muita sorte Porque competência Lhe sobra Tá ok Gostaria Os primeiros imigrantes Italianos Chegaram no distrito De Rio Maina Em 1890 Então eu não poderia Deixar Passar em branco O tempo é curto A saga desse povo E a colaboração Que Rio Maina Tem dado Não só na parte Econômica Mas também Na parte intelectual Para Criciúma E continua dando Amanhã O distrito De Rio Maina Está de aniversário 54 anos De existência Parabéns Ao distrito De Rio Maina E pode contar Conosco Criciúma deve muito Obrigado Escrito pela ordem Vereador Círio Sirimbele Sirimbele A excelência Dispõe de 3 minutos E meio Quero cumprimentar Um presidente A mesa Senhoras vereadoras Meus colegas vereadores Vereador de armazém Kleber Matiano Boas vindas A Criciúma Diz ele que veio aqui Para aprender Mas Talvez ele tenha Alguma coisa Para ensinar A nós também Quero cumprimentar Aqui a Davânia Nossa secretária Cumprimentar O ex-vereador Que ninguém enxergou Mas eu estou enxergando Albertino Pacheco Ex-vereador Do passado Miguel Pierini Toninho da Embralite Toninho Quero te desejar Uma A gente está falando Semana passada Nós temos Tivemos aqui Pessoal da AMA E a gente não se lembra Da saúde O que é que é um homem Sem saúde Júlio Colombo O que é que nós temos Sem saúde Com bastante dinheiro E o cara não poder fazer nada Não adianta nada Com essa ganância Que tem o povo De ter alguma coisa Querer O que fazer Sem a saúde Então eu acho que Eu nem falei Na semana passada No meu horário político E que me emociona muito Ver pessoas Ter um filho E ter que Estar cuidando No filho A mãe e o pai E a gente Estar brincando E gozando De todo mundo Como tem gente Que goza Porque tem dinheiro Passar por cima De tudo E se nós não tiver Saúde Minha gente Não adianta nada Então eu acho que A vida da gente Tudo vale É ter uma boa saúde E ter amizade Quero Dizer para a Giovana De Sá Sucesso Na tua gestão Então é uma pessoa Que merece Eu só vou dizer para ti Que todo mundo Diz que vai te incomodar Que eu queria não te incomodar Nunca Que meus amigos As minhas pessoas Que não precisem de ti Que não precisem Se não precisar Porque tem saúde Mas é difícil É difícil É difícil Eu estou dizendo Porque o posto de saúde Do Moro Estevam Eu acho que tem Mais uns 15 anos E eu só entrei No posto de saúde O ano passado Então eu acho que A gente Se não precisar Melhor Eu sempre digo assim Na minha Nas minhas falas Se a gente Se não precisar De ninguém É melhor E poder ajudar É muito importante Então estava vendo O jornal Hoje de manhã Até nem vou falar Deixa para outro dia Só vou falar Só vou falar Da vitória do Tigre Que ninguém Falou hoje aqui Um sucesso Que eu fui no campo Sou muito pé frio Mas domingo passado A gente voltou para casa Com muita alegria Muito obrigado Presidente Pois não Pela ordem Está escrita A vereadora Camila do Nascimento Declinando Seu tempo Vereador Salésio Lima O salésio Põe Três minutos e meio Senhor presidente Vereadoras Vereador Cumprimentar o Kleber Aqui Vereador Lá de Armazém No qual já cumprimento O senhor Henrique A dona Fátima Meus amigos Lá de Armazém A Dalvânia Nossa Secretária-Geral Vice-vereador Albertino Presidente da Judecre E a Giovanna Que está indo para o lugar Onde ela Sem dúvida Vai fazer de tudo Para melhorar A vida Dos cristiumenses Parabéns Pela tua atitude Pela coragem De ir adiante Eu queria falar Sobre a iluminação Paulo Da Avenida Assembleia de Deus Há mais de um ano Eu não pedi só a iluminação Eu pedi a revitalização De toda a rodovia Toda aquela avenida A pintura A iluminação A limpeza dos matos O acostamento E não tinha projeto Paulo Hoje nós temos o projeto Temos um compromisso Do prefeito De fazer com que Aquela rodovia Fique Em plenas condições Para que aquela Nossa localidade Tenha realmente Condições De tráfico Hoje nós sabemos Que todo o anel viário Passa por ali E eu até acho Que o anel viário Deveria ser ali E não ali Onde eles estão traçando Mas tudo bem Da mesma forma Eu queria falar Paulo Que a intendência Nós tínhamos lá Na nossa comunidade Na Santa Luzia E você acompanhou E foi nos tirada Foram várias conversas Com o ex-prefeito Clésio Salvário E ele se sensibilizou E colocou-nos a intendência Hoje nós temos a intendência lá E concordo com o senhor É claro que falta equipamento É claro que falta mão de obra E não vamos sossegar E não vamos sossegar Não vamos sossegar E estar junto Para lutar Mas nós temos que ter paciência Também Para quem não tinha nada Hoje nós temos uma intendência Bem próximo Nós sonhamos com a intendência Tipo a do Rio Maina Onde pode-se ver Se fazer todas as Transações Que a prefeitura faz Tipo IPTU E tantas outras coisas Mas nós ainda estamos crescendo Parece que as coisas que sobram São para nós Na Santa Luzia E aí nós vamos ter que lutar muito E precisamos se unir Não é com Brigas picuinhas políticas Que nós vamos conseguir E dessa forma Eu agradeço também A toda a administração Porque não foi de ontem para hoje A Giovana fez uma indicação Você fez outra indicação Mas aqueles braços Vêm a tempo sendo licitado Para comprar São caros Então quero dizer que Há mais de um ano Eu já vinha lutando Com essa revitalização Daquela rodovia Claro que O pedido do senhor E da senhora Giovana Foi ótimo Mas nós já tínhamos Vindo lutando Há muito tempo Então Aquela comunidade Merece não só isso Não só a iluminação Muito mais Assim como a Vante Rovares Também vai ser feita E é um pedido Que a gente vem lutando E negociando Mas eu agradeço também A equipe do Geraldo Gias E da mesma forma Eu quero agradecer A guarda municipal Que tem se fazido Presente aqui E agora com a presidência Do Giovanni Ela continua Quando o presidente Eu fiz um ofício Pedindo para que a guarda Viesse Como é uma sessão Como é um prédio público Nós precisamos sim Ter alguém Que olha pela segurança Desse prédio Obrigado Senhor presidente Escrito pela hora Vereadora Tatiana Teixeira Dispõe de 3 minutos e meio Vereadora Senhor presidente Colegas vereadores Cumprimentar As colegas vereadoras Público que nos acompanha Nesta noite Especialmente Os representantes Da Judecre Em nome da Rindalto E do Albertino Pacheco Ex-vereador Vereador Kleber Do município de Armazém Junto com o Miro Salvato Que vem nessa casa Nos prestigiar Ao Paiol Presidente do ABC Em nome dele E todos os líderes comunitários De todos os bairros Da cidade de Criciúma Queria fazer um cumprimento Especial A secretária-geral Do município A Dalvânia Não a conheço Dalvânia pessoalmente Ainda não tivemos A oportunidade de conversar Mas acredito No seu potencial E acredito Na sua condução Junto com o prefeito Márcio Que vai ser o braço Direito dele E fico feliz Inclusive ontem Na nomeação dos secretários Na questão da representatividade Das mulheres No primeiro escalão Do município Às vezes pode parecer repetitivo Minha fala nessa tribuna Mas eu acredito Que isso demonstra A sensibilidade Do nosso prefeito municipal Em apostar Nas mulheres Que junto Com os homens Não nem na frente Nem atrás Mas junto Porque nós construímos juntos Essa sociedade Mas com a sensibilidade Das mulheres Vão dar um tom diferente E eu sinto Colegas vereadores Que o município de Criciúma Vive por um momento diferente Tanto é que essa casa A gente usa a tribuna Ainda no mês de abril Para nos despedir Para receber Para abraçar Sabe? Momentos A gente vive um momento diferente A gente quer externar Que esse sentimento Também se externe Pela cidade toda Na administração municipal Então, Dalvânia É um prazer Tê-la aqui Nessa noite Também cumprimentar A vereadora Geovânia Muitos falam Que mulher Tem ciúme de mulher E nós mostramos Que nós três Mulheres vereadoras Fizemos uma atuação Em conjunto Nessa casa É uma pena Que a vereadora Vai nos deixar Mas acredito Que também Por uma grande missão Uma missão Onde a gente vai estar Discutindo Fatores importantes Na área da saúde Oncologia pediatra Oncologia Hospital Santa Catarina Ortopedia Isso só um pouquinho Do que a gente Que a vereadora Tem aí pela missão De comandar essa pasta Que é tão importante Que é uma pasta Como todas as outras Que além de buscar recursos Tem que também Ter uma boa gestão E eu acredito Que a vereadora Vai desempenhar isso Com grande sabedoria Então, boa sorte Vamos estar lá Solicitando Mas também Nos colocando Como parceiros Nessa caminhada Pelo município De Criciúma E principalmente Pela área da saúde Mas eu subo Nessa tribuna No minutinho que falta Para registrar A importância Inclusive de uma solicitação Que eu fiz Logo no início Dessa legislatura No que diz respeito A antecipação Da vacina Da gripe A H1N1 Eu falo isso Porque eu Tive Suspeita de gripe A No ano passado Diferente do vereador Toninho Que todo mundo visitou Que todo mundo foi lá Eu ninguém chegava perto Suspeita de gripe A Imagina Se alguém me visitava Mal me ligava Pelo telefone Mas tudo bem A gente sabe Da torcida das pessoas Nesse momento Que a gente passa Que é um momento difícil E foi antecipada A vacinação Já começa nesse mês Diferente dos outros anos Onde a gente solicitou Para o Ministério da Saúde Essa antecipação Inclusive De 20 mil Mais de 20 mil Vacinas Vai praticamente dobrar Para as pessoas Em situação de risco Então eu acredito Que isso é uma conquista Importante Até porque a vacina Leva um mês Para ter imunidade Então a partir de agora Muitos crescimentos Já vão estar imunes Da situação Da gripe A E fazer Lutar Para que todos Os munícipes Tenham acesso A vacina Que na verdade Custa 60 reais Se for pagar Particular E a gente luta Para isso Obrigada Questão de ordem Cedida ao vereador Daniel Freitas Acabei Esquecendo E todos nós Mas gostaria Nessa questão de ordem Desejar um feliz aniversário Para o nosso Vereador Vanderlei Zili Que aniversaria Nesse dia Desejando muito sucesso Muita saúde E felicidade Vereador Questão de ordem Cedida ao vereador Vanderlei Zili Sr. Presidente Srs. Vereadores Vereadoras Eu gostaria Na qualidade De presidente Da comissão especial De saúde Dessa casa A elogiar O trabalho Da colega Vereadora Giovanna De Sá Por ordem Vamos nos deixar Assumir um cargo Tão importante Na administração pública Pelo trabalho Que ela fez Como relatora Até então E E sendo líder Do governo Nessa casa Em momento algum Ela Interferiu No trabalho Da comissão Então Elogiar O trabalho Dela A qualidade A competência Dela E como líder Do governo E também Como relatora Da comissão Então E também Sr. Presidente Em nome Da bancada PMDB Nós queremos Dar os parabéns E desejar Muita sorte Muita saúde E competência Que ela tem Para destrinchar A saúde De Criciúma E temos certeza Que pela competência Dela E pela técnica Ela é Por aquilo Que ela fez Por Criciúma Então nós queremos Agradecer E em nome Da bancada Parabenizar E boa sorte No seu trabalho Na nossa nova Empeitada Obrigado Antes de passar Para o grande Expediente Gostaria De fazer Um convite Aos senhores Vereadores Senhoras Vereadoras Que dia 11 Dia 11 Às 14 horas É quinta-feira Nós cedemos Aqui O plenário Da câmara Para os Representantes Do ministério Público Do estado Estará aqui O procurador Geral do estado E os Promotores Que farão Aqui Uma discussão Sobre a PEC 37 Que é denominada PEC da impunidade Eu Reputo como De importância Para os vereadores Para os políticos De modo geral Para Participarem Dessa Não é obrigado Evidentemente Participarem Dessa discussão Virão aqui Diversas autoridades Inclusive Policiais Civis Também estarão Aqui Que são contra São a favor Da PEC O ministério Público É contra E De repente Vai ter Um debate Muito bom Aqui na Plenária Então Por isso Faço o convite Esteve aqui O promotor Público Leonardo Luquezzi Doutor Leonardo Luquezzi Que pediu Para que eu Fizesse Transmitisse Ampliasse Esse convite A todos Os vereadores Vereadoras Dessa casa Dessa casa Está feito Convite Vai ser Quinta-feira Dia 11 Às 14 Horas Quando o plenário Da casa Estará Aberto Para Participação Dessas dignas Autoridades Terminado então O horário político Passamos para o Grande expediente Peço O senhor secretário Para que faça Leitura Das matérias Sessão Do dia 9 de 4 De 2013 Requerimento 037 2013 Autoria Vereador Itamar da Silva Assunto Pedido de informação Ao chefe Do poder Executivo Municipal Se atravessa Situada Na rua Almirante Barroso Que termina Confrontando Com o muro Do estádio Hiliberto Ilse Está sendo Ocupada Por terceiros Com a palavra Vereador Itamar da Silva Vereador Estreante Eu fiz Esse requerimento A pedido Dos diretores Do Criciúma Em função De que Numa das laterais Do campo Tem uma travessa Em que Segundo A diretoria Do Criciúma Aquela travessa Está sendo Ocupada Por terceiros Então Para dirimir Essa dúvida Eu estou Encaminhando Esse pedido De informação Ao setor De patrimônio Da prefeitura Que provavelmente Vai responder Porque Há uma exigência Da FIFA Da FIFA Não Da Da CBF No sentido De que Tem que ter Mais um portão E aquelas Seria Seria uma saída Estratégica Para os torcedores Saírem Por ali Então A partir Dessa Dessa Da resposta Desse nosso pedido De informação Nós vamos fazer Tomar todas as providências Necessárias Evidentemente Junto com Todos os colegas Vereadores Nós temos que Nesse momento É ajudar O nosso Criciúma Que já teve A sua mil vitórias Inclusive A gente está fazendo Uma moção Para entregar Uma placa Num próximo jogo Das mil vitórias Do Criciúma Criciúma Que sempre Elevou o nome Não só Do nosso município Como Do sul do estado De Santa Catarina Continuem em discussão Havendo quem queira Discutir Em votação Favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Requerimento 038 2013 Autoria Vereador João Batista Beloli Assunto Pedido de informação Ao chefe Do poder executivo Municipal Acerca da existência De projeto Para construção Do trevo Ou rótula Na rodovia Luiz Rosso Com a rua Aristides Zamboni Bairro Renascer Em discussão O requerimento Com a palavra O autor Do requerimento Gostaria de colocar Que esse Que esse local É ali na entrada Do Renascer A Luiz Rosso Que essa obra Foi feita A revitalização Da rodovia Luiz Rosso Pela Remendes Ah não É a Mendes Desculpa Porque lá O pessoal Da comunidade Acho que é a Remendes Porque eles foram Para lá E não terminaram A obra Eu acho que De tão ruim Que essa empresa Por isso que a prefeitura Desvinculou ela Do serviço municipal Porque pelo amor De Deus O que eles fizeram Na rodovia Alexandre Beloli Olha É coisa de cinema É coisa de cinema Ali Esse trevo Esse cruzamento Ali Quem já viu o filme Ou quem já foi na China É mais ou menos O que acontece ali Naquela Naquela área É moto entrando Para um lado O carro para o outro Ninguém sabe Quem vai Quem vem Então é um perigo Constante Para a população Que mora Naquela localidade Então eu gostaria Do apoio Dos senhores vereadores Para que realmente A prefeitura municipal Através do nosso Líder de governo Né O doutor Nosso Excelentíssimo Júlio Vereador Júlio Que Que responda Esse requerimento E que a prefeitura Realmente Tenha uma solução Para aquelas pessoas Que moram naquela localidade Uma parte É Muito importante Seu depoimento E isso vem Corroborar Com a política Da nossa Nosso prefeito municipal Que a empresa Realmente Que não Entregar Obras de qualidade Ela não passará Pelo crivo Da administração Municipal Isso é um exemplo A Remendes Está fora Por que? Não prestou Um serviço De qualidade Que a sociedade Necessita E exige Obrigado Pelo requerimento Que bom Obrigado Continua em discussão O requerimento Não havendo quem Queira discutir Em votação Favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestam Aprovado Por unanimidade Indicação 268 2013 Autoria Vereadora Edson Aurélio Assunto Pavimentação Da rua Edson Hereditário Colombo Bairro Poço 1 Indicação 269 2013 Autoria Do vereador Edson Aurélio Assunto Pavimentação Da rua 1076 Bairro Santo Augusto Indicação 270 2013 Autoria Vereadora Edson Aurélio Assunto Recapeamento E limpeza Das bocas De lobo Da rua Antônio Tomé Pereira Bairro Metropol Além de uma análise De defesa civil Da defesa civil Posto A ocorrência De desmoronamento Em alguns dos trechos Indicação 271 2013 Autoria Vereadora Edson Gérez Manuel Assunto Construção De uma lombada Na pista De rolamento Da rua Jaraguá Do Sul Bairro Boa Vista Em frente A casa 94 Indicação 272 2013 Autoria Vereador Moacida Jori Assunto Construção De uma Quadra De esportes Bairro Brasília Anexo Ao centro Comunitário Indicação 273 2013 Autoria Vereador Moacida Jori Assunto Instalação De uma Pista De skate Anexo A Praça Luís Becker No bairro Brasília Indicação 274 2013 Autoria Vereador Moacida Jori Assunto Construção De uma Quadra De esportes Coberta Na Jorge da Cunha Carneiro Localizada No bairro Brasília Requerimento 039 2013 Autoria Vereador Salésio Lima Assunto Pedido De informação Ao chefe Do poder Executivo Municipal Acerca Da Existência De Projeto Para Reforma Na Geaco Morosanete Bairro Santo Antônio Em discussão Requerimento Não havendo Quem queira Discutir Em votação Desfavoráveis permaneçam Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Requerimento Requerimento 040 2013 Autoria Vereador Ezio José Manuel Assunto Envio Expediente Ao representante Da ONG Multiplicando Talentos Convidando A comparecer Nesta casa Legislativa Na sessão Ordinária Do dia 23 de abril Do ano Corrente As 19 horas Do espaço Reservado Horário Político Com o intuito De apresentar O planejamento E o projeto Da respectiva Organização Em discussão Requerimento Excelência Com a palavra Vereador Júlio Colombo Eu gostaria De corroborar Com esse Requerimento Eu li Nobre vereador Detidamente O relatório E confesso Que eu fiquei Estarrecido Da quantidade De problemas Que enfrenta Essa casa É impressionante A quantidade De irregularidades Que constam Do relatório Chega a ser Cansativo Então É de suma Importância A aprovação Desse requerimento Entendeu Para que a gente Entenda E sugiro aos nobres Colegas Que leiam O relatório Porque é responsabilidade Do Estado E o Estado Não pode cobrar Se ele Realmente Não dá a mínima Condição Para esse Pessoal De suma Importância E oportuno E pode contar Com a nossa Com o nosso Apoio Nessa luta Continua em discussão Requerimento Com a palavra O vereador Pastor Pastor Jeves Senhor Presidente Esse requerimento Ele foi feito Terça-feira Passada E por algum Motivo Ele não Entrou Na Intramitação Nesse plenário E Ele já Estava pronto Porque Como a gente Tem sempre Batido Aqui na Mesma tecla A gente Já fez Um requerimento Antes Da audiência Pública Do ano Passado Em relação Ao CASEP Nós Tínhamos Feito Um requerimento Já para Multiplicando Talentos Vim Dar explicações Enfim Falar o que Está fazendo Porque Multiplicando Talentos Não tem Nada que Temer Porque Eles não Tem estrutura Para trabalhar Eles só Tem que Vim Aqui nessa Casa Falar O nível Dos problemas E da dificuldade Que eles Têm Mas parece Que eles Estão Constrangidos Em vim E eles Não tem Eles não São responsáveis Pela estrutura Eles são Responsáveis Responsáveis Pelas Políticas Pelas 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 Políticas Públicas Que são feitas Pelas ações Que são feitas E pelas políticas Públicas Que foi colocado Para eles Algumas políticas Em relação A educação A ressocialização Enfim A inclusão E é o que Eles podem fazer Eles não podem fazer Mais nada do que isso Então eles só tinham Que vir Falar O que Olha Nosso limite É esse Nós podemos fazer Isso Não podemos fazer Aquilo A casa Comporta Que façamos Tal coisa Precisamos Disso É só o que Eles deviam Seria muito Bom para eles E eu não sei Por que Eles temem Vim nessa casa Falar Uma coisa Que eles Nós não estamos Cobrando A deputada Ada De Luca Que é Secretária Da Justiça Justiça Cidadania Ela É que É grande Não vou dizer Responsável Mas Quer dizer É responsável Não pelos problemas Em si Mas ela Que responde Por isso Então ela Que nós estamos Tentando entrar Em contato Com Os assessores Dela Ficaram de marcar Uma reunião Para que nós Aqui vereadores Isso é um ofício Que foi feito Já o ano passado Foi feito novamente Nesse ano Então eles estão Para marcar Essa data Para que alguns vereadores Um vereador De cada comissão Vá E lá vai estar Deputados Federais Deputados Estaduais Representantes Aqui do sul Para estar falando Sobre Esse projeto Que eles dizem Que tem um projeto Que tem um plano Para aquela casa Só que quando eles tiveram Aqui na audiência pública Não teve Nenhum tipo De Desplanação Em relação A algum projeto E aí Nós não temos Resposta nenhuma Numa casa Que está completamente Defasada Está completamente Desestruturada Uma casa Que não tem O mínimo De estrutura Para Ressocializar Aquelas Aqueles adolescentes Uma das coisas Que são Que é absurda Por exemplo Lá é um centro provisório E sendo um centro provisório As pessoas Ficariam no máximo 45 dias E as pessoas Estão lá 4, 5, 6 meses Então só isso aí Só isso O vereador Colombo Já é Sabe Periclitante É uma situação terrível É um centro provisório Que no máximo Ficariam 45 dias 5, 4, 5 meses Num cubículo Então isso É É É É uma coisa absurda E Eu acho que Se fosse uma situação É Que passasse Uma situação É Específica Num momento específico Mas não Aquilo lá Perdura muito tempo Aquilo lá Muito tempo está assim Então Os senhores vereadores Eu ia retirar Esse requerimento Porque nós Combinamos ontem Que não devíamos Não devíamos botar Esse requerimento Num horário político Porque Ficaremos sem horário político Mas dada a importância Eu queria deixar Esse requerimento Dada a importância E aí Os colegas Ficam à vontade Para votar No requerimento A favor ou contra Fica à vontade Se for contra Não se constranja Porque nós Combinamos ontem Só que isso é urgente Mais do que urgente Isso está urgente A gente precisa fazer Alguma coisa Então Eu peço o voto De vocês Não vou me furtar De me responsabilizar Porque ontem Foi combinado isso Só que esse requerimento Está desde terça-feira Queria informar O senhor vereador Que o requerimento Foi A mesa me colocou agora Protocolado Às 15 horas No dia de hoje Exatamente Não Eu não estou falando Que foi problema Eu falei Que por algum motivo Esse requerimento Não saiu dali Então Isso é uma verdade Era para entrar Terça-feira passada E não entrou Isso foi informação Do meu assessor Então eu não fui Afundo nisso também Mas assim De qualquer maneira Eu vou deixar Esse requerimento É urgente É periclitante É difícil E eu vou deixar Porque também já provei Vários requerimentos aqui Também não acho injusto Agora um assunto Tão importante como esse A gente não passar Mas aí fica a critério Dos vereadores Obrigado Continuem discussão Com a palavra A vereadora Tatiana Teixeira Senhor presidente Colegas vereadores Principalmente vereadores Jeves Primeiro parabenizá-lo Pelo requerimento Apesar de eu deixar Aqui destacado A questão do horário Político Que é justamente O momento em que a gente Tem para vir debater O que a gente Presencia na cidade O que a gente Vivencia no dia a dia É o horário em que a gente Pode falar De uma forma aberta O que a gente quer falar Mas Eu concordo Plenamente com o vereador Quando a gente Vem falar Da questão do CASEP Aqui de Criciúma E da região Porque na verdade Criciúma Atende toda a região No que diz respeito A esses garotos Eu vou chamá-los Porque de repente Muitos deles São vítimas Da própria sociedade Se chegaram Aonde chegaram Foram vítimas No decorrer Da história E da vida deles E é injusto Nós Enquanto pessoas públicas Enquanto defensores Dos direitos Das pessoas E aí a gente Está se tratando De crianças E adolescentes Que são um público Que tem que ter Total atenção Total da nossa atenção A gente fechar os olhos Para um assunto desse Onde nós Na semana passada As três vereadoras Nós fomos visitar A delegacia da mulher Onde lá no fundinho Tem uma Como que é o nome daquilo Que a gente pode chamar Vereadoras? Uma cela Sei lá Feita de forma Provisória Onde adolescentes Que não podem ir Para o Cazep Ficam presos Por algum tempo Ali De uma forma Até Não tendo Condição de segurança Para as pessoas Que estão ali Até porque a gente sabe Que muitas dessas crianças E adolescentes Vereador Jeves São adolescentes E crianças Que assassinaram Que tem um histórico Muito forte E que portanto Tem que ter um tratamento De reinserção Na sociedade E muito profundo E muito complexo Por isso a questão De trazer a ONG Aqui Porque eu acredito Que nós temos Dois focos De discussão Nessa questão Do Cazep Um foco É a questão Da estrutura física Do local Que ele está hoje Colocado Que é no bairro Vila Zuleima Que inclusive Dá insegurança Para a própria comunidade Na forma que ele é conduzido Vereador Melo A própria comunidade Do bairro Vila Zuleima E daquela região Sofre Inclusive Quando os adolescentes Pulam o muro Eu já tive relatos De pessoas Que De crianças Que foram tomar O cafezinho Que pularam o muro Do Cazep E que foram tomar O cafezinho Na padaria Da Vila Zuleima Isso relatado Por cidadãos Daquela localidade Então A gente tem que discutir Profundamente A questão Da estrutura física Do que vai ser O que vai acontecer Qual o projeto Se vai acontecer Se não vai O que a gente tem que cobrar Mas acima de tudo Os programas Que são efetuados Dentro daquela instituição Para a recuperação Desses adolescentes Para que a gente Consiga sanar Essa situação Para que daqui a pouco Eles não venham De novo para fora Convivem Com a nossa sociedade E mais uma vez De repente Assassinarem Ou matarem Com crueldade De repente Algum familiar nosso E aí talvez A gente vai se arrepender De nesse momento Os vereadores E a comunidade Como um todo E as lideranças Eu trago isso A responsabilidade Para a sociedade Como um todo A área empresarial A área política O setor social O setor da saúde Isso é um problema nosso Que nós temos que resolver Então Diante E essa é uma luta Que o vereador Já tem se engajado Desde a outra legislatura Nós viemos Trouxemos juízes Para debater o assunto A secretaria Que mandou o representante Infelizmente A secretária não veio E daí a coisa não anda Também Porque Mandar o representante Ele vai falar Gente Eu vou Levar a secretária E depois E depois eu respondo Às vezes a resposta Nem chega Então A gente precisa Realmente Tomar uma definição Então diante Da situação Que é urgente Eu me posiciono Favorável ao requerimento Mesmo Sendo no horário político Que a gente fica agoniado Ali que quer conversar Que quer falar Que quer debater Mas eu acho que é um assunto Que merece total A atenção nossa Então conte com o meu voto Vereador E com certeza Eu acredito que essa casa Esses legisladores Da atual legislatura Eu acho que a gente Vai fazer acontecer Também nessa questão Do CASEP Obrigada Seu presidente Continua em discussão O requerimento Questão de ordem Questão de ordem Cedida ao vereador Pastor Jeves Eu queria agradecer Aqui a vereadora Tati Teixeira Pelas palavras Pelo fortalecimento Do requerimento Também ao Júlio Colombo Mas assim Como a gente Conversei ali Com a Fabiola E tem o horário Tenho a tribuna livre Do dia 23 Tribuna livre Do dia 23 Está livre O tempo da tribuna livre Está livre Então eu Assim para Definitivamente Selar o acordo Então isso Acho que é até importante Acontecer isso Para que todos os vereadores Percebam também Que o acordo Tem que ser mantido Então Eu pela relevância Eu ia deixar Votar E aí cada um Mas Para que a gente fique Também nessa harmonia Do acordo Que foi feito Então eu quero retirar O requerimento E vamos fazer Então na tribuna livre Aí se o assunto For pertinente A coisa pegar Os vereadores Fiquem à vontade Se quiser dar o tempo E coisa e tal Então passa para a tribuna livre Seu presidente Será atendido De plano Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem queira discutir Em votação Aí ele retirou O requerimento Isso Desculpe Então peço ao secretário Continue a leitura Requerimento 041 de 2013 Autoria Vereadora E do Gésio Manuel Assunto Pedido Informações Ao chefe Do poder Executivo Municipal Sobre os aparelhos De ginástica Que foram retirados Para a reforma Da academia Ao ar livre Do bairro Vila Esperança Já há alguns meses E ainda não retornaram Em discussão O requerimento Não havendo Quem queira discutir Em votação Os favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestam Aprovado Por unanimidade Indicação 275 de 2013 Autoria Vereador Daniel Freitas Assunto Construção De uma lombada Na rua Anitta Garibaldi Próximo Número 573 Centro Indicação 276 de 2013 Autoria Vereador José Carlos Melo Assunto Recapeamento Da camada De asfalto Da rua José Piazza Em frente Ao número 196 E 200 No bairro Jardim Maristela Nas proximidades Do mercado Da Minele Indicação 277 de 2013 Autoria Vereador José Paulo Ferrarese Assunto Revitalização Da avenida Cocal Bairro Mina União Indicação 278 de 2013 Autoria Vereador José Paulo Ferrarese Assunto Melhoria Na sinalização Com instalação De placas Indicativas Na faixa De pedestre Da avenida Universitária De fronte A mecânica Da Agostin Bairro Santa Luzia Requerimento 042 2013 Autoria Vereador José Carlos Melo Assunto Pedido De informações Ao chefe Do poder Executivo Municipal Acerca Do repasse Federal De 500 mil Reais A prefeitura Municipal De Criúma Para implantação Do centro Regional De referência Estudos Para recuperação De dependentes Químicos Em discussão O requerimento Com a palavra O vereador José Carlos Melo Que dispõe De cinco Minutos Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores O meu requerimento Então É para que o executivo Informe a esta casa Como é que está o projeto Que recebeu então 500 mil reais Que já estão depositados Nas contas do município Como é que está o andamento E se já está sendo previsto Não só A construção Mas o funcionamento Daquela instituição Que vai Tratar Daquilo Que hoje É um grande Problema De saúde pública Não só em Criúma Mas No mundo Como todo Então Nós fizemos Esse requerimento Para termos A ideia Clara De como é que estão As obras E se já está Se pensando Em como vai Funcionar Aquela casa Porque não é só A obra Nós queremos também Ter uma ideia De se já está Estudando Como vai ser Aquele funcionamento E o pessoal Que será necessário Então Para Fazer funcionar Aquela casa De recuperação Muito obrigado Continua Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem Com a palavra A vereadora Giovana De Sá Que dispõe De cinco minutos Vereador Vereador Mello Eu participei Junto com o vereador Jeves Eu secretária Da assistência social No desenvolvimento Daquele projeto Quando o recurso Foi disponibilizado Que o vereador Esteve em Brasília Eu estive na construção Então Tem-se um cronograma Para atingir Ali a construção O objeto Ele é muito claro Em quem vai atender Para quem Quais os tipos De trabalho Realizados Naquele local Eu vou estar Verificando Todas as informações Agora enquanto secretária Porque a questão Da droga A política pública De droga e álcool Passou Para a saúde Era uma discussão Que existia Era social Ou era saúde Agora realmente Se definiu como saúde Então Vou estar verificando E passarei a essa casa Todas as informações Porque também Nós temos interesse De entregar o mais rápido possível Pela demanda Que existe hoje No município E região Para atender Essas pessoas Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem queira discutir Em votação Os favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Requerimento 043 2013 Autoria Vereador José Paulo Ferrarese Assunto Pedido Informações Ao poder Ao chefe Do poder Executivo Municipal Acerca dos motivos Do atraso Das obras Da unidade Básica De saúde Porte 2 No bairro Santa Luzia Em discussão O requerimento Com a palavra O autor do requerimento Vereador Paulo Ferrarese Que dispõe De cinco minutos Senhor presidente Senhoras vereadoras Vereadores Eu coloquei Esse requerimento Para Saber Quais motivos Do atraso Da obra Da unidade Básica De saúde Porte 2 Do bairro Santa Luzia As obras Tiveram início No dia 8 De dezembro De 2011 E eram Era para ser inaugurado Entregue a obra Doze meses depois Que seria dia 8 De dezembro De 2012 Nós estamos Em mês de abril E as obras Estão paradas Hoje eu passei lá E não tem Trabalhadores Nas obras E o Está fechada A porta Da unidade Que está em construção Está ali em construção Mas enfim Eu gostaria De tê-lo Sei que a Giovana Assume a secretaria Amanhã É E eu sei Não tenho dúvida disso Que a gente vai ter Uma resposta E se for Para responsabilizar A empleiteira Tenho certeza Que vai ser Responsabilizada Se for A secretaria Ou a prefeitura Tenho certeza Também Que ela vai tomar Atitude E vai dar Uma resposta positiva Obrigado Senhor presidente Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem queira discutir Em votação Savoráveis permaneçam Como estão Os contrários se manifestam Aprovado Por unanimidade Requerimento 044-2013 Autoria Vereador Salesio Lima Assunto Pedido de informações Ao presidente Da Fundação Cultural De Criciúma Acerca do Memorial Nona Maria Giovana Milanese No Parque Ecológico José Milanese Em discussão Requerimento Com a palavra O autor Da matéria Que se põe De cinco minutos Senhor presidente E seus vereadores Vereadoras Eu fiz esse requerimento Diante de uma lei A lei número 4540 Do então prefeito Décio Góes 23 de outubro de 2003 Esse memorial Ele Foi criado E está lá Estalado Dentro do parque Lá No Jardim União E aí conversando Com a família A família Doou Inclusive a casa Onde eles moravam Para ser instalado Lá Esse memorial Nona Maria Giovana Milanese Porém Desde essa data Nada foi feito E a família tem Todos os Pertence Para ser instalado Lá Mas Não conseguiu Ainda o objetivo Diante Da procura Da família Eu venho pedindo Essas informações Então Para ver se a gente Consegue Colocar algo Que é história De Criciúma Algo que faz Parte Eu via O vereador Falando com tanto Entusiasmo Júlio Colombo Bergamascos Italianos Pessoas que deram A contribuição Deles Para a nossa cidade E esse Memorial Foi criado Existe uma lei E por que não Então Ser cumprido Olha o local Que ele está instalado No parque Ecológico Onde é um local Onde será visitado Por tantas pessoas Será um lugar Onde as pessoas Têm a oportunidade De conhecer Como viviam Essas famílias O que elas faziam De que jeito Elas trabalhavam E lá eles tem Todo o equipamento Todo o arado Toda a carpideira Tudo aquilo Que era utilizado Na época Para fazer A história Dessa bonita cidade Por isso Procurado pela então Dona Carmela Milanese Uma pessoa Já de 80 e poucos anos E ela disse assim Para mim Olha Salésio Eu não quero morrer Sem ver Isso lá instalado E eu estou com as coisas Tudo dentro da minha casa E não está sendo colocado Não sei por que Por isso Esse requerimento Eu venho pedir Tem uma parte Vereador A vontade Nobre vereador Eu te diria Que todo Criciumense Deveria conhecer Essa localidade É uma área De Criciuma Que ainda restam Um pouco De árvores nativas Intocadas Então Eu acho Eu acho Que todo mundo Deveria conhecer Aquela região Ela tem que ser Mais explorada E parabéns Pelo requerimento Obrigado Vereador O meu requerimento Ele pede então Para que o referido Memorial Que encontra-se Abandonado Por que ele está lá Dessa forma Por qual motivo Memorial Não aparece Entre as atrações Do município No site Da Fundação Municipal De Criciuma E se existe Um plano Para a conservação Ou projeto E reformas Dessas E das casas Antigas São tantas Que estão aí E nós precisamos Fazer valer A nossa história Obrigado Senhor presidente Continua em discussão O requerimento Não havendo Quem queira Discutir Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Terminado O grande expediente Passamos Para a ordem Do dia Terminado O grande expediente Passamos Para a ordem Do dia Em única discussão O PE 017 De 2003 2013 Isso Correto Vereador Que altera O parágrafo Único Do artigo Primeiro Da lei Número 6.213 De 21 De fevereiro De 2013 Em discussão O projeto Não havendo Quem queira Discutir Em votação Os favoráveis Permaneçam Como estão Os contrários Se manifestem Terminado A ordem Do dia Da próxima Sessão PE 004 Barra 2013 PE 008 Barra 2013 PE 009 Barra 2013 Terminado Terminado A ordem Do dia E não havendo Mais nada A tratar Encerramos Trabalhos Da presente Sessão Questão De ordem Cedida A vereadora Camila Do Nascimento Eu gostaria Em nome Do diretor Da SATIC João Luiz Novelli Convidar A todos Os pais Dos presentes Na casa Para comparecer A inauguração Do monumento De 50 anos Da SATIC Que será realizado No dia 11 de abril Às 9 horas Na Avenida Centenário Próximo A Leanda Piso Azulejo No bairro Pinheirinho Obrigada Informado Pela assessoria Que eu esqueci De aprovar O projeto Então O projeto 017 De 2013 Foi aprovado Por unanimidade Não havendo Mais nada A tratar Encerramos Trabalhos Desta noite Até segunda Feira No horário Regimental Obrigado Senhoras De carvão Foi o teu Beijo De progressão